Música Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson Lera começando aqui mais um vídeo do canal E galera, eu não ia fazer esse vídeo hoje, eu planejava ficar hoje o dia livre aí Pra eu poder produzir os vídeos pra vocês pra sair com o decorrer da semana que vem Porém, eu decidi me antecipar porque eu vi que não ia dar muito certo eu guardar essa notícia até segunda-feira não Enfim, é um novo jogo de sobrevivência em mundo aberto com zumbis Que ele me lembrou um pouco The Last of Us e me lembrou também Days Gone E galera, eu tava sabendo desse jogo desde ontem e é até engraçado Porque quem falou desse jogo pra mim foi o Mike7xd, o link do canal dele tá sempre aqui na descrição O moleque tá me ajudando demais com o lançamento de jogos Enfim, ele mandou essa notícia pra mim ontem e eu falei Mano, amanhã de manhã cedo eu tenho que falar sobre esse jogo Aí ele, não, aguarda que vai sair o trailer Aí eu falei, não cara, eu não consigo não Mas eu vou fazer um esforço e vou esperar até o trailer sair Aí chega hoje e o Zarker é aquele safado que é brother pra caramba Moleque de gente boa pra caramba Que é aquele espanhol espertinho Enfim, ele já postou mano, o cara foi mais rápido que eu Mas enfim, brincadeiras à parte, o link do canal do Zarker também vai tá aqui na descrição É um canal muito bom inclusive E galera, o jogo em questão É o... foi a thumb que vocês viram E também são as imagens que estão passando de fundo aí pra vocês Como eu falei, ele lembra um pouco o Days Gone Porém o Days Gone, o personagem é homem e não é mulher E também o jogo, o Days Gone nem saiu E esse jogo você dá pra sentir assim Uma auto inspiração com o Days Gone Também me lembrou o The Last of Us por causa da personagem que é mulher, cara Que eu esqueci o nome da menina, cara, que tem no The Last of Us Eu esqueci agora Mas o jogo tá prometendo demais O gráfico tá... ótimo Sérião O gráfico tá ótimo E o jogo ainda está em pré-registro lá no TepTep Se vocês quiserem se pré-registrar Vocês vão precisar colocar o seu número de telefone Aí tem muita gente que tem dúvida de como que se registra colocando o número de telefone Lá no TepTep Por se tratar de uma plataforma que é... é... asiática É muito simples, galera Vocês vão colocar assim Mais55 Que é o código postal do Brasil E vocês vão colocar lá o DDD da sua cidade Tudo junto, não precisa separar E depois você começa a colocar o número do seu celular O seu número mesmo E assim vocês vão conseguir aí fazer o seu pré-registro Pelas imagens O jogo tá sensacional Obviamente é pelas imagens É um jogo que envolve zumbi também Da mesma forma que Days Gone e The Last of Us É... envolvem zumbis Então é um jogo que eu passei a esperar demais É engraçado que tem tanto jogo É... que tá lá em pré-registro lá na Ásia Que eu tô esperando Que eu já perdi as contas E esse jogo é apenas mais um Desses vários que eu estou esperando O jogo até o momento não tem trailer Não tem nenhuma gameplay Só tem apenas essas imagens Então enquanto eu vou falando Eu coloco um pouco de gameplay de The Last of Us Coloco um pouco de gameplay de Days Gone Que o jogo não saiu Mas tem algumas gameplays testes É... pra galera já ver como é que o jogo funciona Então galera É basicamente isso Como eu falei Eu planejava trazer esse vídeo no sábado Mas eu decidi me antecipar Pra não ter aquela galerinha meio chatinha Que sempre vem aqui comentar Ah, você tá copiando não sei quem Você tá copiando não sei quem Sendo que a gente meio que não copia de ninguém A gente sempre está acessando os mesmos sites Até porque a gente faz vídeos dos mesmos conteúdos Conteúdo mobile Então... hora a outra a gente vai se bater com as mesmas notícias Tá ligado? Mas tem gente que leva pro outro lado Falando que a gente tá copiando Sendo que não, cara E as vezes a gente meio que conversa Por trás das câmeras, vamos dizer assim Pelas redes sociais Buscando notícias pra trazer conteúdos pra vocês Enfim, que isso fique bem claro Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu